Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 19 de abril, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas recebe certificação de gestão de excelência em arborização. Blitz Educativa aborda segurança no trânsito e campanha não desmola. Idosos podem emitir cartão de vaga especial nesta sexta-feira. Ruas do Jardim Roriz terão novo sentido de direção a partir de hoje. Frigorífico JBS está com processo seletivo em Três Lagoas. Encontro dos Combeiros acontece neste sábado. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de tráfico de drogas, força tática que prendeu um homem de 18 anos com crack e dinheiro. E ainda vamos falar também, Ana, de um foragido que foi preso após denúncias anônimas ali no bairro Jardim Progresso, logo aqui próximo à Lagoa Maior. E todos os detalhes do setor policial. Já, já, aqui no RCN Notícias, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. O povo afaié, assim como outras comunidades indígenas, tem encontrado várias maneiras de se organizar e lutar pelos direitos, por meio de conselhos, espaços políticos, culturais e econômicos. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Mais de 600 animais silvestres foram capturados na zona urbana de Três Lagoas nos últimos três anos. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta sexta-feira. Nós vamos falar da reunião do Integra Costa Leste, que aconteceu aqui em Três Lagoas, falar de empreendedorismo nesta boa economia que vive o Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco, todos os detalhes. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira, 6 horas e 33 minutos, 6h33. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo? Para Três Lagoas e toda a região nesta sexta-feira. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima prevê instabilidades nos municípios de Mato Grosso do Sul, devido ao avanço de uma frente fria no estado. Na região leste, a temperatura apresenta queda no início da manhã, mas os termômetros voltam a subir no período da tarde. Há possibilidade de pancadas de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 e a máxima poderá chegar a 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 18 e a temperatura máxima poderá ser de 31 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 32 graus. Inocência tem mínima de 19 graus e a máxima de 28. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima deverá ser de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia pra você. Aliás, você falou uma coisa muito legal nessa frase tua. Manhã de sexta-feira. Sextou. Coisa boa. Sexta-feira. Sextou, Antônio Luiz. A gente amanheceu com 20 graus aqui, bom, pelo menos nesse momento. Eu acredito que estava um pouquinho mais frio de madrugada e agora está 20 graus em Três Lagoas com 91% de umidade relativa do ar. Hoje umas 4 horas, o horário que eu acordo pelo menos, estava bem friozinho. Achei que ia até chover, estava tão escuro, nublado assim. É, aqui mesmo, do Mato Grosso do Sul. Eu achei maravilhoso esse tempo. Está gostosinho, né? Está fresquinho. Está ótimo. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, a gente vê aí o astro-rei nascendo nessa bela imagem do Alfredo Neto. Nascendo não, né? Já colocando aí os seus raios nessa sexta-feira e mostrando para que veio. Vai ser quente? Vai aumentar a temperatura, viu, Totô? Na verdade, não vai ser aquele calorão, como a gente viu aí no mês passado, no início deste mês, mas vai elevar a temperatura, sim, ao longo do dia. Os sumatogrossenses podem esperar um dia de céu limpo e ensolarado nesta sexta-feira, conforme indica a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorecerá o tempo seco e pouca nebulosidade em grande parte das regiões do Estado. Para as regiões Norte e Bolsão, as temperaturas mínimas esperadas estão entre 18 e 21 graus, enquanto que as máximas podem chegar até 34 graus. Na capital Campo Grande, os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 31. Já os ventos predominantes do quadrante leste, com velocidade entre 40 e 60 km por hora, podem ocorrer, inclusive, rajadas de vento um pouco mais intensas. Então, para esta sexta-feira, a previsão é de sol, não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas, para Mato Grosso do Sul. A previsão é de dia ensolarado, inclusive, aqui na região do Bolsão. Então, não tem previsão de chuva para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas. Mas as manhãs, Antônio e Luiz, conforme nós estamos falando, estão mais geladas, estão chamando a atenção por conta dessa frente fria. O meteorologista Vinícius gravou um vídeo para a gente, explicando essa queda na temperatura. Vamos acompanhar. Após o início de semana de muitas chuvas em Mato Grosso do Sul, com acumulados de mais de 100 milímetros em alguns municípios, devido a uma condição meteorológica de alta disponibilidade de umidade, também favorecido por a atuação de cavado, que antecede a passagem de uma frente fria, Então, favoreceu esses alvos acumulados sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira, 17 de abril, formou-se, então, um ciclone extra-tropical na altura da Argentina e Uruguai. Esse ciclone extra-tropical se desloca para o Oceano Atlântico e, com isso, ele impulsiona o ar frio para o centro-oeste do Brasil, incluindo o Mato Grosso do Sul. Então, com o avanço desse ar mais frio e mais seco, o tempo fica mais firme, fica mais estável e as temperaturas mínimas caíram significativamente. Na quinta-feira, 18 de abril, então, tivemos mínimas no estado baixas, relativamente baixas, como, por exemplo, a Mambai registrou 10,7 graus, Rio Brilhante 11,5, Carapó e Aralmoreira na faixa de 11,6 graus. Dourados, com temperatura mínima de 12,8, Ponta Porã, 13 graus e Campo Grande registrou mínima de 15,3. Então, é atingindo as menores temperaturas do ano até hoje. A previsão indica que essas temperaturas mínimas, ainda, essas temperaturas baixas, né, com valores próximos a mínimas observadas na quinta-feira, 18, ainda possam ocorrer na sexta-feira, dia 19 de abril. Mas, com tendência gradual de aquecimento. Ainda no sábado, podemos sentir um friozinho mais pela manhã. E isso, esse ar mais seco, essa massa de ar mais seco, faz com que a gente tenha uma amplitude térmica maior. O que é isso? Os raios solares vão aquecer mais rapidamente, então, a gente vai ter manhãs mais frias. Mas, aí, em torno de meio-dia à tarde, as temperaturas sobem um pouco, devido a esse sistema de ar mais seco. Então, ao longo do fim de semana, né, no sábado, a gente ainda tem temperaturas mais amenas, mas com tendência das máximas ficando mais elevadas. E, a partir de domingo, segunda-feira, então, as mínimas já devem ficar aí na faixa dos 20, 22 graus, e as temperaturas máximas acima dos 30 graus no estado de Mato Grosso do Sul. Tá aí, então, né, gente, a previsão para este final de semana também, aqui em Três Lagoas. A tendência é aumentar um pouquinho a temperatura. Seis horas e quarenta minutos agora, seis e quarenta. Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias da polícia. E a gente já começa falando a respeito de tráfico de drogas, porque a polícia militar recebeu denúncias aí de venda de drogas no bairro Paranapungá e a Força Tática realizou a prisão de um suspeito, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, ontem, por volta de onze horas e trinta minutos, os policiais militares da Força Tática receberam informação via 190 de que um homem estaria fazendo a comercialização de entorpecentes ali na rua Benedito Soares da Mota, no bairro Paranapungá. A Força Tática foi fazer rondas pela região até que conseguiu localizar o homem com as características passadas na denúncia. Foi feita a abordagem do mesmo, onde com ele foi encontrado cinco gramas de crack e ainda R$ 251 em cédulas miúdas, utilizadas ali como na compra de entorpecentes. Para os policiais, o homem disse que seria o usuário e teria comprado o entorpecente para o consumo próprio. Mas as denúncias e as formas ali de ação do cidadão por estar com esse entorpecente e estar com o dinheiro, que para a polícia seria oriundos da venda do entorpecente, o mesmo recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, Delegacia de Contra de Atendimento Comunitário. Com ele também foi apreendido uma balança de precisão e na delegacia apresentou esclarecimento e acabou sendo autuado por tráfico de drogas. Ainda fui lá, acompanhei a ocorrência policial, onde perguntei para esse rapaz de 18 anos se ele havia passagem à polícia e por quais crime, o mesmo disse que seria a primeira passagem dele e agora no presídio de segurança média, se caso for, dado aí continuidade no regime fechado para esse homem acompanhar o processo após passar pela urgência de custódia, vai ter aí uma experiência nada agradável porque para o crime de tráfico de drogas é no mínimo seis anos até que saia o julgamento. E é claro, nesses casos a prioridade são os casos de homicídio, então demora um pouco para o mesmo ser julgado e condenado ou inocentado caso a justiça se entenda. Infelizmente a gente vê que as pessoas acabam partindo para o mundo das drogas acreditando naquele glamour que vai ganhar dinheiro ou simplesmente vai conseguir fazer ali parte de um clã a qual chama atenção no bairro por conta da movimentação, por conta do conhecimento e infelizmente quando acaba se deparando com a realidade da vida criminal que é a delegacia ou infelizmente o necrotério acaba aí se arrependendo. Infelizmente a gente vê jovens cada vez mais cedo entrando no mundo do crime fazendo parte dessa estatística que em Traslagoas também está tendo números altos que são jovens sendo presos ou sendo mortos por conta do mundo do crimen. Exatamente Alfredo, mas ontem a polícia também cumpriu um mandado de prisão no Jardim Progresso? A Força Tática recebeu informação de que uma pessoa foragida da justiça estaria residindo ali na rua Urias Ribeiro no Jardim Progresso. Foi feito ali rondas pelo bairro até que os policiais conseguiram localizar esse homem de 41 anos, homem esse que foi revistado, com ele nada de ilícito foi encontrado e durante ali a checagem ao nome dele foi constatado que havia um mandado de prisão. O mesmo foi preso pelos policiais militares da Força Tática, levado para a DEPAC aonde foi lido os direitos dele e ali mesmo ele foi colocado na carceragem da primeira delegacia de Polícia Civil até que a justiça decidisse os próximos procedimentos a serem tomados, se o mesmo seria levado para o Presídio de Segurança Média ou para o Presídio Semiaberto aqui em Três Lagoas. Tá certo, Alfredo, obrigada pela tua participação. Já o Alfredo Neto volta direto das ruas da cidade, 6 horas e 44 minutos agora, 6h44. Olha só, a gente fala agora sobre o trânsito porque durante esta semana várias ações aconteceram em Três Lagoas em alusão à Semana Municipal de Trânsito e ontem não foi diferente. Na manhã desta quinta-feira, equipes do Departamento Municipal de Trânsito, da Polícia Militar, da Secretaria de Assistência Social e alunos do projeto Patrulha Mirim participaram de uma blitz educativa na Avenida Aldair Rosa de Oliveira onde abordaram condutores e entregaram panfletos. Eu sou Patrulheira Caroline, do Patrulha Mirim da Polícia Militar e estou em uma blitz educativa sobre esmola não e cidadania sim do Centro Pop e queria te entregar esse conceito para ter mais informações e aproveitando, estamos na Semana Municipal de Trânsito e queria te entregar e se enxugar. Muito obrigado. E um bom dia. Essa é mais uma ação que faz parte da Semana Municipal de Trânsito e desta vez, dois assuntos foram abordados durante esta ação que aconteceu aqui na Circular da Lagoa Maior. O empresário e farmacêutico Daniel Francisco de Brito disse que esse tipo de campanha é muito importante. Eu acho que deveria fazer mais vezes. Sabe por quê? Muitas vezes você vê que as pessoas não respeitam o pedestre aí na faixa, né? A sinalização e deve ser respeitado. Outras vezes você para, liga aqui o sinal de alerta mas o motoqueiro passa aqui feito louco, né? Então acho que está de parabéns aí o pessoal do trânsito aí, a prefeitura que está dando esse apoio. Muito bom. Kelvin Henrique é aluno do projeto Patrulha Mirim e falou da importância desse trabalho. A importância para a gente aprender mais, ter um bom estudo para a gente aprender mais sobre o que o professor fala, a professora para a gente ter um respeito ainda mais, né? Emily Caroline também faz parte do projeto e diz que é importante a conscientização sobre o trânsito. Olha, eu acho muito importante porque meio que tem algumas pessoas que não respeitam normas ou até pessoas que passam pela rua, pedrestres e tal e tipo, sobre o meu projeto, eu gosto muito porque é uma coisa que pode me ajudar futuramente e me dá até mais respeito na minha vida. O subtenente Jefferson Barbosa destacou a importância desse projeto. O Patrulha Mirim é um projeto onde tem a parceria do segundo batalhão de polícia militar com assistência social que é através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo onde a gente trabalha com as crianças para fortalecimento do respeito da hierarquia, da disciplina onde eles podem perfeitamente estar levando isso aí para a vida deles ao longo do tempo que eles permanecerem. A coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano falou de mais essa ação alusiva à Semana Municipal de Trânsito. Bom, a gente está com uma ação bem integrativa aqui hoje contando com a parceria do Centro Pop, com o projeto deles do Esmola Não Cidadania Sim e nós estamos também no penúltimo dia da Semana Municipal de Trânsito são 18 anos já que nosso departamento fala sobre esse assunto e contamos hoje com a parceria das crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Patrulha Mirim, os nossos agentes municipais de trânsito e os policiais militares também. Agradecer ao pessoal, a população que passa por aqui também que vem prestigiar nossas ações, que tenha paciência de parar um pouquinho, de ouvir sobre segurança viária. Muito obrigada. Nesta ação, a Secretaria Municipal de Assistência Social esteve presente também com as equipes aproveitando para conscientizar as pessoas sobre a importância de não darem esmola como destaca Isabela Martins. É uma campanha para conscientização e informação da população em geral para descentivar a mídia em câncer para não dar esmola pois isso faz com que eles não cheguem até os nossos serviços assistenciais e continuem na rua. E qual é a importância de vocês trabalhar isso com as crianças também? As crianças podem contribuir com isso? Sim, com certeza. Elas são nossas multiplicadoras. A gente fala que crianças são multiplicadoras. Então elas vão levar isso para outros lugares na vida delas em casa, na escola, fora do projeto do Patrulha Mirim. E a pequena Maria sabe bem da importância dessas campanhas educativas. É importante para a nossa cidade a importância do trânsito também e da esmola não e a cidadania sim. Bom, o Centro Pop é um local onde atende pessoas desabrigadas e que moram na rua, que estão precisando de ajuda, de emprego. Também a importância do trânsito para não causar acidentes e tomar cuidado. É isso, né, Maria? Com certeza. Tá certinho. Olha que gracinha, né, gente? Essas crianças já aprendendo o correto, como se comportar no trânsito, né? E é muito bacana esse trabalho com essas crianças porque futuramente essas crianças que estarão aí dirigindo, né, nas ruas da cidade. A Margarete Lopes, inclusive, ela está parabenizando pela campanha e ela diz, olha, deveria se estender aos bairros, principalmente na Avenida Ponta Poranga, com a Alba Cândida, né, no bairro Vila Alegre, para ver a falta de educação dos carreteiros e motoqueiros que ignoram o semáforo. Isso continua lamentável, né, Margarete? Com tantas campanhas educativas que têm sido realizadas, as pessoas sabem que têm que parar, no caso aí os adultos que têm a sua habilitação, sabem que têm que parar no semáforo quando está fechado, mas muitos ignoram, não respeitam as leis de trânsito e é por isso que a gente tem visto aí tantos acidentes acontecerem aqui em Três Lagoas. São seis e cinquenta, mas para encerrar a Semana Municipal de Trânsito, a coordenadora do setor de trânsito, né, a Coordenadoria de Educação no Trânsito, vai estar hoje realizando aí um trabalho exclusivamente no Lar dos Idosos Tia Negra para emitir a carteira de vaga especial para os idosos. O repórter Emerson Willian tem mais informações para a gente sobre esse trabalho. O Departamento de Trânsito de Três Lagoas estará realizando o cadastro para a emissão do cartão de vaga especial para idosos. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Caroline Feliciano, que é coordenadora da Educação no Trânsito aqui no município. Caroline, fala para a gente a respeito desta ação e da importância deste cartão para os idosos. Sim, essa é uma ação do trânsito itinerante, ela é a segunda vez que acontece. Por causa da localização do nosso departamento, a gente não consegue atingir toda a população. Tem gente que tem dificuldade de chegar aqui, que mora mais longe. Então, a gente vai aproveitar a concentração ali de idosos que já existe, né, no Tia Negra e dia 19, a gente vai estar finalizando a nossa 18ª Semana Municipal de Trânsito, fazendo atendimento lá para os idosos que querem emitir ou reemitir o seu cartão de estacionamento para a vaga de idoso especificamente. É muito importante que o idoso que queira exercer esse seu direito, ele tenha o cartão, porque se ele não tiver é passivo de notificação. Certo. Falar para a gente quais são os documentos necessários e quais os requisitos que a pessoa precisa ter para emitir esse cartão. Bom, tem que ser 60 a mais, cópia da CNH, para quem tem ido comprovante de residência e para quem não tem habilitação, a cópia do CPF, do RG e também o comprovante de residência, especificamente para os idosos. E você que mora ali perto da região, né, que conhece um idoso, leve o idoso com a documentação, porque a gente só vai estar aceitando se for a própria pessoa para poder entregar. Certo. E a pessoa também que tinha, que tinha esse cartão, mas por alguma ocorrência perdeu. Ela pode fazer a emissão novamente neste dia? Sim. Quem teve o cartão estraviado, furtado, esqueceu em algum lugar, a gente indica primeiro fazer um boletim de ocorrência de perca, né, ou alguma coisa nesse sentido do seu documento e levar lá os documentos particulares também ou no nosso departamento ou lá no tiarinha que nós estaremos amanhã para a gente conseguir fazer a reemissão desse documento. Certo. Você tinha citado que as pessoas que não têm esse cartão, que não possuem esse cartão, podem ser penalizadas caso a fiscalização encontre elas utilizando a vaga irregularmente. Fala para a gente a respeito dessa notificação, qual o nível de penalidade que essa pessoa pode cometer se caso estiver ocupando essa vaga aí de forma irregular. Sim. A vaga, ela é do idoso, independente do tipo de veículo que esteja, né? Antigamente tinha até um cartãozinho, um adesivo que a gente colocava no carro e hoje não tem mais porquê. O idoso pode usar outros tipos de veículo. Então, para o idoso que está utilizando aquele veículo, de repente o agente chega mediante denúncia, geralmente o pessoal liga aqui no departamento e fala, olha, tem um carro sem credencial ocupando a vaga. E daí, o que acontece? Mesmo se estiver com um idoso esse veículo, a serviço desse idoso, no momento lá vai estar apenas o carro estacionado. Então, é passivo de notificação, é uma notificação gravíssima, inclusive. Por isso que a gente orienta a população, não importa se o idoso não tem carro, porque de repente pode estar de carona no carro de outra pessoa e pode sim utilizar a vaga, desde que tenha credencial e que a credencial seja colocada num local visível, preferencialmente ali no painel do veículo. Essa ação vai ocorrer em um dia só, nessa sexta-feira, dia 19, mas se caso a pessoa não puder comparecer ao Tia Negra, nessa sexta-feira, ela pode buscar o departamento de trânsito para fazer essa reemissão? Sim, com certeza, tanto a emissão quanto a reemissão do cartão da credencial pode estar sendo feita lá no Tia Negra que fica na Rua Pelópolis Gouveia, número 2230, lá no São Carlos, ou vindo aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, nossa diretoria fica aberta para atendimento ao público. Então, se você tem alguma dúvida, pode estar ligando para a gente ou vindo aqui pessoalmente. Certo, você já passou o endereço do Tia Negra, mas confirma para a gente o horário que vai estar aí disponível para essas pessoas fazendo o cadastro. Bom, a gente vai estar lá fazendo uma pequena palestra inicial no período da manhã, então o cadastramento acredito que já ocorra a partir das 9h da manhã, mas desde as 7h, quando abre lá bem cedinho, a gente já vai estar lá, fecharemos para almoço, então das 11h às 13h estará fechado, voltaremos a funcionar lá também das 13h às 17h. Muito obrigado pelas informações, Carolina, e mais detalhes a respeito desta ação que o Departamento de Trânsito está fornecendo nesta semana, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. 6h55min, 6h55min. Gente, e falando ainda sobre o trânsito, a partir de hoje, sexta-feira, a rua José Mendes, a Viela Isaura Costa, Montalvão, e a Viela 1, localizadas no bairro Jardim Roriz, passarão a ter sentido único. O sentido único de circulação será no trecho compreendido entre a Avenida Custódio Andres e a rua Parício da Silva Camargo. De acordo com o Depitran, as vias citadas possuem menos de 4 metros de largura em alguns trechos, impossibilitando o sentido duplo de circulação, ainda mais após a conclusão da pavimentação da Avenida Custódio Andres, que aumentou significativamente o fluxo nesta região. Então, atenção, pessoal, a partir de hoje, rua José Mendes, Viela Isaura Costa, Montalvão, e a Viela 1, ali no Jardim Roriz, que fica próximo ali à Lagoa, circular da Lagoa Maior. Essas ruas passam a ter sentido único de direção. Cuidado ao transitar por essas ruas. Se precisa, tem muitas ruas estreitas entre as lagoas que continua dupla, tem que mudar, o departamento de trânsito já iniciou algumas mudanças aí no Jardim Roriz, Paranapungá, em outros bairros da cidade, precisa, porque são ruas muito estreitas e é perigoso acidente de trânsito. 6 horas e 56 minutos, 6h56, nós vamos ao intervalinho, já já a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho nós vamos falar de emprego, oportunidade, viu, gente? porque a JBS, ela vai realizar um processo seletivo aqui em Três Lagoas hoje, atenção você que está desempregado, quer trabalhar no frigorífico em Andradina, daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes. Apoio, estoque materiais de construção, Capitão Orinto Mancini, 3.565, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, SimCart, tudo por você, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Orinto Mancini, 3.565, Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCart, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades, até 45 dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SimCart, tudo por você. Fale com a SimCart. What's 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. RCN Notícias. RCN Notícias. Agora, 6 horas e 59 minutos, eu quero falar para você sobre tradição, confiança e qualidade no atendimento há mais de 104 anos aqui em Três Lagoas. Eu estou falando do Hospital Auxiliadora que tem tudo isso e tudo isso é levado em conta para a sua saúde. No Hospital Auxiliadora, você conta com um pronto atendimento de convênios, com tudo que você precisa para a sua saúde. São 15 médicos clínicos e especialistas todos os dias. E é o dia todo, tá? São médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. E ainda os convênios atendidos, além do particular. Hospital Auxiliadora, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Ana? 7 horas em ponta agora, 7 em ponta. Agora em a pouco nós falamos, né, que 3 ruas ali no Jardim Roriz passam a ter direção única a partir desta sexta-feira. E o Diego Maia, né, está dizendo que deveria fazer isso na Rua Iamaguti-Cankite, né? Deveria fazer sentido único ou colocar semáforo, né, na Iamaguti-Cankite. Verdade, viu, Diego? A gente já falou bastante sobre esse assunto aqui. Está bastante complicada a Rua Iamaguti-Cankite. É uma rua que tem um movimento muito intenso, é uma rua estreita e uma hora vai acontecer ainda mais acidentes, né? Acidentes já aconteceram, mas se não fizerem alguma coisa ali, a tendência é que acidentes possam continuar ocorrendo, porque é complicado ali na Iamaguti-Cankite, assim como na Rua Antônio Estevão Leal também, né? Os motoristas, a população cobra muito também mudança no sentido de direção, que ela seja mão única, porque também o trânsito é muito intenso na Antônio Estevão Leal. Vamos ver, né, se o Departamento de Trânsito tem previsão de modificar, de fazer alguma alteração nessas duas ruas. Sete horas e um minuto? Sete e um? Gente, o número de animais silvestres localizado no perímetro urbano de Três Lagoas tem crescido a cada ano. De 2022 para 2023, este número subiu em 1% aqui em Três Lagoas e a tendência é que em 2024 supere o ano passado. A nossa equipe foi buscar entender quais motivos têm levado os animais a virem cada vez mais para a cidade. Acompanhe a reportagem. Imagina encontrar um gambá preso dentro do vaso sanitário. Este episódio ocorreu com Mariana há algumas semanas. O animal apareceu de surpresa na residência da família e chamou a atenção de toda a casa, como ela conta. Eu estava dormindo e a minha filha viu que as gatas estavam bem nervosas aqui no banheiro e ela foi levantar a tampa do vaso sanitário e achou o gambá com a metade do corpo para dentro da água e outra metade para fora. Ela correu para me chamar, ele estava bem assustado, eu acredito que ele tenha vindo pela tubulação. Mariana disse que tentou o contato com as autoridades, mas não conseguiu retorno. Ela tem notado que o aparecimento destes animais silvestres tem sido comum na região onde mora. E eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, as gatas pegarem ou ia acabar ele morrendo. Aí a gente pegou uma caixa com pano, colocamos ele lá dentro e fomos até ali no quartel que eu moro aqui próximo e soltamos ele lá. Eu acredito que ele tenha vindo atrás de comida, algo assim. e a prioridade era que a polícia viesse para pegar e soltar no lugar certo. Mas como a gente ficou apreensivo, com medo de acontecer algo pior, a gente soltou ele no quartel. Mas assim, eu peço para as pessoas que acharem esse tipo de animais silvestres que está cada dia mais normal de achar, que ligue para a polícia ambiental ou espere e que não faça mal para o bichinho, porque ele não sabe como que está acontecendo. ele está atrás de sobreviver. Para o professor José Ragusa Neto, que estuda a presença de animais silvestres em espaços urbanos, ocorrências deste tipo têm se tornado mais frequentes nos últimos anos. A falha na preservação do cerrado é um dos principais motivos que tem levado estes animais a fugirem do habitat natural. A área urbana aumentou de 40 para 61 quilômetros quadrados. mas, impressionantemente, a plantação de eucalipto aumentou aqui em Três Lagoas nos últimos 15 anos de 88 mil e 500 hectares para 264 mil hectares, sabendo que, inclusive, esse eucalipto está encostado na cidade. Nós temos áreas aqui, bairros em que o eucalipto já está encostado. Então, veja, aqui, muito próximos a nós, nós tivemos mudanças muito grandes que envolveram urbanização e expansão da área de eucalipto. E o eucalipto, nesse manejo de sete anos, depois vem o corte, ele se torna uma área inóspita, uma área sem alimento, quando muito, abrigo temporário para animais que estejam perambulando entre o que restou de natureza. Os animais, apesar de uma contínua diminuição populacional, continuam se reproduzindo e buscam espaços atrativos, como as zonas urbanas. A falta de predadores naturais e a abundância em alimentos e água são fatores que forçam as espécies a buscarem outros refúgios. Segundo dados da Polícia Militar Ambiental, no ano de 2023 foram capturadas 287 espécies de animais silvestres na zona urbana de Três Lagoas, sendo 84 delas em residências. No ano de 2024, até o momento, foram realizadas 93 capturas, sendo 36 delas em residências. Entre 2022 e 2024, mais de 660 espécies foram localizadas em espaços urbanos do município. Este número representa uma média de um animal silvestre capturado por dia em Três Lagoas. Isso faz com que o município seja o segundo no estado com o maior número de flagrantes de espécies de mata em locais urbanos, atrás apenas da capital Campo Grande. Dentre os oito mais encontrados estão em primeiro lugar o gambá, seguido pelas diversas espécies de serpentes, araras, maritacas, tamanduás-bandeira, teiús, papagaios e jabutis. Os hábitos noturnos e a busca por ambientes mais arborizados são características em comum entre as espécies, além de outros comportamentos, como explica o professor. Esses animais são generalistas oportunistas, tá certo? Eles não escolhem o que comer e onde viver. Para eles, qualquer lugar praticamente está bom. então reparem que aqui dentro nós temos oportunidades interessantes. Esses animais aqui teriam uma densidade de predadores naturais muito mais baixa. Então veja, você tem comida e não tem quem te aborrece, tá certo? Então isso daí já é um pré-requisito para eles começarem a ter um ambiente adequado para a vida deles. A Polícia Militar Ambiental é a responsável pelo recolhimento e soltura das espécies em Três Lagoas. O capitão Gabriel Rocha explica como é realizada a operação. Aí a gente pega algumas informações com o solicitante, né? Que tipo de animal que é, né? Se ele está isolado em algum local específico, Se ele está solto, se é normal ele comparecer ali. Se possível, a gente solicita fotos e tudo mais, né? para a gente escolher os equipamentos corretos para a gente fazer a contenção daquele animal. Em seguida, a gente desloca até o endereço, faz a contenção. Quando o animal está ferido, a gente deixa ele em observação aqui no nosso quartel para, assim que possível, dependendo da urgência ou não, a gente caminhar para o centro de reabilitação de animais silvestres em Campo Grande. E aí, quando o animal, a gente faz a captura ali, o animal está em condições, está saudável, a gente já faz a soltura aqui mesmo, na zona rural de Três Lagoas ou nas cidades vizinhas. Segundo o capitão, é necessário cuidado ao encontrar as espécies, pois em caso de se sentirem acuadas, há risco de algum ataque. A gente tem que ter um certo cuidado, por exemplo, com os pecitacídios, por exemplo, araras. Uma arara que não seja domesticada, ela pode ser um perigo para uma criança, devido à força do bico dela. Tamanduá, bandeira também. Normalmente, com a presença do ser humano, ele vai se afastar, mas se você cercar o Tamanduá, a bandeira, ele pode te atacar. Então, para uma criança também pode ser perigoso, até mesmo para um adulto. Cobras peçonhentas em geral, se você não sabe manejar esse tipo de animal, como uma cobra, não mexa ele, tenta isolar ele e chamar a polícia ambiental para fazer a contenção e a captura. A Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas atua 24 horas e pode ser acionada através do número DDD 67 3929 1360, que também funciona como WhatsApp. Através do aplicativo, é possível encaminhar imagens do animal e a localização do ocorrido com mais facilidade. 7 horas e 9 minutos agora, 7 e 9. Falando ainda sobre o meio ambiente, gente, a ONU, Organização das Nações Unidas, reconhece Três Lagoas como uma das 34 cidades do Brasil com gestão de excelência em arborização. Acompanhe a reportagem. O programa reconheceu 200 cidades no mundo, entre elas, apenas 34 são brasileiras e duas em Mato Grosso do Sul, sendo Três Lagoas e Campo Grande. O biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, André de Figueiredo, falou sobre essa certificação que Três Lagoas recebeu. Esse certificado, o Tourism of the World, ele é um certificado que ele privilegia cidades que têm a melhor gestão na arborização urbana. É uma certificação internacional, que hoje no mundo temos 200 cidades em 22 países que contém essa certificação. No Brasil, nós temos 34 cidades que estão contempladas e no Mato Grosso do Sul somente duas, Campo Grande e Três Lagoas. Pela gestão da arborização que a gente tem, uma vez que a gente cumpre os pré-requisitos que o programa exige. O biólogo explica quais são os requisitos necessários para o município receber a certificação. Bom, o programa exige cinco padrões de reconhecimento para você estar sendo reconhecido. O primeiro padrão é que a cidade tem que ter um órgão responsável pela arborização. No caso, uma pessoa responsável, um órgão responsável. No caso, aqui a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente. O segundo padrão, a cidade tem que ter uma legislação que rege a arborização urbana. Qual é a melhor forma de manejo, o que você pode fazer ou não, quais são as penalidades caso você não cumpra e no caso, a gente tem também. O terceiro passo que era o que faltava para a gente era o inventário florestal, que foi feito através de análise de imagens via satélites. A gente conseguiu estar executando no ano passado através do CIT, Sistema de Informação Territorial da Prefeitura de Sistema de Lagoas. E a gente conseguiu estar levantando a cobertura de docel, de copa de árvore da cidade, que hoje está em torno de 982 mil metros quadrados. Essa é uma análise prévia, mas pode ser que isso dentro da área urbana, sem contar as áreas rurais. O quarto padrão seria a Prefeitura destina um orçamento para a manutenção dessa arborização. Então, a gente tem o viver municipal, tem a secretaria, toda a equipe de manutenção, os equipamentos. E o quinto passo é a celebração do Dia da Árvore, a celebração que a gente celebra é a árvore e que isso a gente já realiza todos os anos no dia 21 de setembro. No início desse ano, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente começou um projeto para plantar mil árvores em três lagoas. O ano passado, a secretaria plantou em torno de 600 árvores no município e esse ano a gente já entrou com o projeto Mil Árvores, que começou no dia 5 de janeiro na Lagoa Maior, na área da Lagoa Maior, no plantio na PRF, aqui na área da PRF, onde foram plantadas 15 mudas, mas desde o início do projeto já foram plantadas em canteiros centrais 286 mudas. E a gente vai até o final do ano, a nossa intenção é conseguir até plantar mais do que mil árvores, claro, quanto mais melhor. Por enquanto, a gente vai concentrar os esforços aqui na área da Lagoa Maior, na área da Lagoa Maior com plantios de espécies nativas, algumas espécies frutifas, pedido até do prefeito Ângelo Guerreiro e do secretário Mauro de Grande que a gente plantasse algumas frutíferas também para estar ajudando a atrair a fauna para que ela retorne na área da Lagoa Maior e vamos continuar depois que terminando na Lagoa Maior a gente vai expandir para outras áreas da cidade, Segunda Lagoa, as novas praças, creches e tudo mais. De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria do Meio Ambiente por meio de satélite, Três Lagoas tem 196 mil árvores e a espécie mais predominante é o oiti e o ipê. Para o biólogo, Três Lagoas é uma cidade bem arborizada. Três Lagoas é uma cidade bem arborizada, é muito quente mas é uma cidade bem arborizada. Apesar desse calor a gente tem bastante mudas plantadas na cidade só que ainda estão em fase de desenvolvimento mas a gente sempre pode melhorar e o intuito desse programa dessa certificação que a gente recebeu é realmente isso que a cidade cada vez evolua mais e que a gente consiga melhorar que a gente consiga porque a árvore é um bem comum não importa a língua que você fale o país que você vive a árvore é importante para todos. E quem quiser contribuir com a arborização de Três Lagoas pode procurar o viveiro municipal e pegar as mudas. Isso, só pode ir no viveiro municipal a pessoa leva o documento pessoal dela pode estar retirando essa muda lá no viveiro sem problema algum todos os meses a pessoa pode estar retirando. Agora são sete horas e quatorze sete e quatorze nós temos um recadinho muito bacana agora Totó. Isso mesmo Ana vamos falar sobre o SIM card você conhece o SIM card? É o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio aqui de Três Lagoas é o cartão do servidor municipal com o SIM card os usuários têm diversos benefícios olha o SIM card é sem taxas não tem mensalidade não tem anuidade e tem até quarenta e cinco dias para pagar as compras são parceladas sem juros e ele é aceito em vários segmentos aqui do comércio tem uma ampla rede credenciada e tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal girando economia agilidade e segurança SIM card é tudo por você fale com o SIM card WhatsApp ó 67998686278 faça o seu SIM card Ana 7 horas e 15 minutos 7 e 15 vamos no intervalinho daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre emprego vamos falar de um encontro um evento que acontece amanhã aqui em Três Lagoas também é rapidinho a gente já volta Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SIM card Tudo por você Hospital Ciliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Promoção Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em C Venha conhecer o Cicobi MetalCred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 E em 2008 Passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi MetalCred Fez história Incorporando outras 12 cooperativas E apoiando seus cooperados Soluções em crédito inovadoras E expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 E não medimos esforços Contribuindo para o desenvolvimento E prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé Setecentos e sessenta e quatro E faça mais que uma escolha financeira Você já conhece o Cicard? O cartão de benefícios do servidor municipal Que veio para fomentar o comércio local Com o Cicard Os usuários têm diversos benefícios Sem taxas Sem mensalidades Ou anuidades Até quarenta e cinco dias para pagar Compras parceladas Sem juros E aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia Agilidade e segurança SimCard Tudo por você Fale com a SimCard Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência De toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Agora são sete horas e dezenove minutos Sete e dezenove Bom dia para você que está na audiência do RCN Notícias Muito obrigada pela tua companhia Para você que está acompanhando pela TVC Ou pela Cultura FM Ou através das nossas redes sociais Muito obrigada Agora nós vamos falar de um encontro Um evento que vai acontecer amanhã Aqui em Três Lagoas Nós estamos recebendo aqui Nos nossos estúdios O Antônio Seade E também o Jurandir Bertale Eles vão falar para a gente A respeito deste encontro Combi Fest Que acontece neste sábado Na Esplanada da NOB É isso, Antônio? Estou na frente ali da Maria Fumaça Bom dia também Seja bem-vindo, Jurandir Obrigado Vamos falar um pouquinho mais então desse evento Como que surgiu a ideia A iniciativa O que vai ser esse Combi Fest Explica para a gente Esse Combi Fest Vem de um projeto Porque está saindo um clube novo Aqui em Três Lagoas Que vai se chamar Combi Clube E aí a gente está O apoio do Susqueiro O apoio do CCATL Que na realidade é o amigo mobilismo Que a gente gosta dos antigos Dos carros antigos Então agora esse tem um formato Só de Combi Então a intenção dessa festa É a gente reunir as Combi Truques Então vai ter a Carneloqueria Vai ter o pessoal do Cachorro Quente Do Churros Do Caldo de Cana Tudo em formato de Combi Para a gente estar lá oferecendo Para a população Esse entretenimento E para o pessoal começar a conhecer Vai ser o primeiro encontro Se Deus quiser ano que vem O segundo E a gente vai se melhorando Vai tentando Arrumar mais patrocínios E fazer uma festa maior Por enquanto a gente vai ter A música ao vivo também Que está aqui o Jurandir do Ecléticos Que vai falar com vocês daqui a pouquinho Sobre repertório Sobre o que é a banda Mas a intenção é essa É a gente proporcionar A população aí de Três Lagoas Agradecer a Prefeitura Municipal Que autorizou esse evento Que a gente está fazendo Qual vai ser o local ali na Esplanada? Vai ser ali em frente A Maria Fumaça Onde acontece a festa do folclore? Isso Onde acontece a festa do folclore? O carnaval Tudo calçado ali Ficou um lugar bom para eventos Ficou bom para eventos Vai começar às 18 horas Às 18 horas Vai até às 23 Então vai ter comida Uma praça de alimentação E ainda vamos ter música também Para quem gosta O Jurandir Está aqui O Jurandir Para quem não conhece Era muito conhecido na cidade O Jurandir Bertalha Ele já participou do grupo Good Times Aqui da nossa cidade E agora está com uma novidade Fala para a gente Como vai ser essa apresentação Jurandir O que vai ter ali no local Em relação ao repertório musical? Nós tivemos a honra De sermos convidados A participar desse evento E estaremos lá com músicas Dos anos 60 Até os anos 90 Músicas variadas Nacionais, internacionais E inclusive sertanejos Dessas duplas dos anos 90 E a gente tem tido Uma receptividade boa Das pessoas que curtem As músicas mais antigas E nós temos a certeza Que será uma atração A mais ali Para o clube Kombi Para o Kombi Fest A festa da Kombi E traduzindo aí Para o nosso português E estaremos lá E contamos aí Com a presença Daquelas pessoas Que vêm nos acompanhando Para que a brilhante mais ainda Tenha mais Uma quantidade maior De pessoas Nesse evento Que a gente espera Que seja O primeiro De muitos Que venha Ocorrer aí Essa nossa expectativa Certo Você vai ter outros cantores Outros artistas ali Se apresentando Como que vai ser Dessa vez não Antônio Não Dessa vez é só Só os ecléticos Quantas pessoas fazem parte Nós estamos É um É um A metade Remanescente aí Do Como você disse Aí do Gold Times Que Nós Encerramos as atividades No final do ano passado Tem o Eduardo O Eduardo Do Zão Conhecido Musicalmente aí Todo mundo conhece No Contrabaixo O Jairo Xavier Nos teclados E nos vocais E eu faço guitarra Violão Viola E me arrisco a cantar também Olha que legal Então para quem gosta De uma boa música Amanhã é o dia De graça Né Isso Estaremos ali Nos apresentando Esperamos que as pessoas Compareçam Para prestigiar a festa E De carona A gente ali Junto também Aproveitar Curtir um pouquinho Da boa música Que hoje a gente Tem visto Que está faltando Um pouquinho Músicas com melodias Bonitas Com letras Que dizem Que trazem Alguma mensagem Então A gente prefere Esse estilo musical Esse Essa coisa da Antiguidade Tanto do sertanejo Quanto da nossa Música popular Nossa Nossa MPB E a gente tem Feito isso E tem dado certo Esperamos que assim Continue Com certeza Vocês tem uma estimativa De quantos combeiros Proprietários de Kombi Tem em Três Lagos Já tem até uma associação Sendo criada Isso A gente está em projeto Está se estudando Fazer isso Sim Mais ou menos Aqui em Três Lagos Deve ter umas 20 Kombis Né Logicamente A gente vai começar Com 12 13 E a tendência É se expandir mais Porque hoje Já existe O encontro Dos carros Antigos Já tem um clube E a ideia De vocês também É ter um clube Só voltado Para a questão Das Kombis Isso Participa também Do clube De carros Antigos Da nossa festa Que vai ter agora Em junho Lá no Balneário Como todo ano A gente faz A gente sempre Teve o apoio Dos rosqueiros Dos carangos Que são os clubes Aqui em Três Lagos E agora Desde o ano passado A parte dos combeiros Também ajudou muito A gente nesse projeto Eles fazem uns eventos Muito legais Sabe Tipo Kombidorme Então eles vão Para algum balneário Alguma coisa Geralmente 12 13 Kombis Se reúnem Eles dormem ali mesmo Fazem um churrasco Alguma coisa Se confraternizam É legal É bacana É bacana É um grupo a parte Específico de Kombi Porém ele interage Com todo mundo E no dia amanhã Vão ser Kombis Apenas que De foottruque mesmo De foottruque Mas a gente está Convidando o pessoal De Andradina Da Ilha Solteira Também Para vir com a Kombi Deles Porque tem muito Motorhome Que é Kombi Que o pessoal Transforma a Kombi Lá em casa E está todo mundo Convidado Como está convidado O pessoal do CSATL A levar o carro deles O pessoal dos Fusqueiros Também vão participar Com os Fuscas Que vão estar lá Para brilhantar Para todo mundo Que vai lá Ver uma boa música Também ele possa ver Os carros antigos Que ele gosta E voltar ao passado Um pouquinho O importante Que eu não frisei antes É que vai ter a Kombi De chope Da Germânia Que é o chope Que todo mundo gosta Ele vai estar lá Prestigiando o nosso evento Legal Vai ser um evento Bem para a família mesmo Num local público Aberto Não paga nada Apenas as coisas Que as pessoas Foram consumir ali E ainda vão aproveitar Para ouvir uma boa música Um momento de lazer Diversão Que todos precisam Né, Jurandir? A intenção do Kombi Fest É justamente trazer Esse entretenimento Para a população mesmo Para a gente ter Algumas coisas Algumas coisas diferentes Para fazer no final de semana Então sábado Está todo mundo convidado Porque vai ser legal Jurandir Divulgar isso aí Meio complicado Mas tudo é possível E a gente tem Assim um público bom E a gente inclusive Convidando você Que está nos assistindo A comparecer a esse evento E a gente Dia 10 de maio Aproveitando Dia 10 de maio Estaremos também Na feira livre Na feira central Né? Dia 10 de maio É numa sexta-feira Da 7 às 19 Levando um pouco Dessa música também A quem estiver lá presente Dia sexta-feira É só praça de alimentação Que funciona lá E aí tem música também É só ambiente voltado ali Para você chegar Fazer um lanche ali Com a família E ouvir uma boa música É mais uma oportunidade Que tem recente aí Que legal E é importante prestigiar Esses eventos Esses artistas da nossa cidade Esses eventos, né? Que são organizados Pelos Três Lagoenses Eu quero agradecer Antônio Jurandir Pela presença de vocês Mais uma vez Reforçar o convite Amanhã A partir das 18 horas Na NOB ali Vai ter esse evento Isso Onde é a festa do folclore O carnaval Vai ser feito Esse evento aí Do Cumbi Fest Maravilha Obrigada Obrigada Jurandir A gente gostaria de agradecer A RCN Agradecer você O Toto Que sempre está apoiando A gente aí Nesses eventos E vamos brigar pela cidade Obrigada Viu, Sr. Jurandir Eu te agradeço E pela oportunidade De estar participando Desse programa Que eu acompanho Pelas manhãs E hoje eu estou fazendo Parte dele Isso é muito bom Que bom Obrigado Nós que agradecemos Obrigado Nós agradecemos A audiência de vocês O espaço está sempre aberto Tá bom? 7 horas e 28 minutos 7 e 28 O Alfredo está aí? Toto Não, ainda não Já já então Alfredo Neto Daqui a pouquinho Nós vamos falar De emprego Viu, gente Porque o frigorífico JBS está com uma ação Vai acontecer um processo Seletivo aqui em Três Lagoas Hoje Para a contratação De trabalhadores Daqui a pouquinho Nós vamos falar Sobre este assunto Vamos falar sobre o dia do índio também De um evento Encontro que o Sebrae realizou Aqui em Três Lagoas Temos muitas informações No RCN Notícias Desta sexta-feira Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Mas é rapidinho Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Você já conhece o Sincart? O cartão de benefícios do servidor municipal Que veio para fomentar o comércio local Com o Sincart Os usuários têm diversos benefícios Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas, sem juros E aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança Sincart, tudo por você Fale com a Sincart Watts 998-68-6278 Venha conhecer o Cicobi MetalCred A cooperativa que apoia seu negócio Fundada em 2001 e em 2008 Passou a fazer parte do sistema Cicobi O Cicobi MetalCred fez história Incorporando outras 12 cooperativas E apoiando seus cooperados Soluções em crédito inovadoras E expansão das suas unidades Chegamos em Três Lagoas em 2017 E não medimos esforços Contribuindo para o desenvolvimento E prosperidade de seus cooperados Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé 764 E faça mais que uma escolha financeira Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Sete horas e trinta e três minutos Sete e trinta e três Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto O Alfredo está na Casa do Trabalhador Vamos falar de um treino Alfredo Neto Hoje acontece um processo seletivo na Casa do Trabalhador Bom dia Olá, bom dia Ana Bom dia a todos novamente Isso mesmo Além das 170 vagas que a Casa do Trabalhador está oferecendo Tem também esse frigorífico da cidade de Andradina Que está ofertando inúmeras vagas para Três Lagos Então para aqueles que tem experiência em frigorífico Já trabalhou E aqueles que trabalham lá no saudoso frigotel de Três Lagos Quer voltar para a área do frigorífico A Casa do Trabalhador está nessa parceria com o JBS Que está com diversas vagas aqui para Três Lagos E entre elas a gente tem o Matador São dez vagas Ainda tem também vagas para ajudante de açougueiro Quatro vagas Entre estoquista uma vaga Também vagas disponíveis para operador de produção Dez vagas Cinco vagas para quem quer se alojar em Água Clara Só que nessa vez é no serviço da construção civil Servente de obras E ainda tem outras vagas Como retalhador de carne Oito vagas também para o frigorífico lá de Andradina Entre outras Operador de produção Dez vagas Operador de processo de produção Quinze vagas Também tem operador de máquinas fixas Nove vagas Entre outras As vagas estão começando a ser ofertadas Aqui na Casa do Trabalhador Então para aqueles que querem participar desse processo seletivo Pode vir aqui na Casa do Trabalhador Porque esse frigorífico está fazendo a contratação E fazendo esse processo seletivo com os transagoenses Lembrando que está ofertando as vagas para Três Lagosenses Vai ser disponibilizado o transporte Para aqueles que pretendem trabalhar nesse frigorífico Na cidade de Andradina Então haverá o transporte de ida e volta para esses trabalhadores Então para aqueles que estão parados Estão necessitando fazer aí a reposição no mercado de trabalho Pode vir aqui na Casa do Trabalhador Que entre essas vagas tem outras também disponíveis Vamos aqui destacar as outras vagas Tem também vagas para pedreiro na construção civil Em alojamento na cidade de Água Clara Cinco vagas disponíveis Vendedor externo, cinco vagas disponíveis Agora, Jacira, só um minutinho aqui para falar com a gente Poderia só explicar um pouquinho melhor para a gente Como funciona esse processo seletivo Essas vagas que estão sendo ofertadas Os transagoenses sempre ficam com aquela dúvida Será que vai ter transporte, será que não vai ter O senhor repassado que vai ter o transporte Explica só um pouquinho para a gente primeiramente Bom dia Bom dia Sim, essas vagas para o frigorífico Todas terão transporte Tem vários benefícios O salário varia de R$ 1.566 a R$ 2.215 A maioria, a empresa flexibilizou bastante Mesmo sem experiência A empresa vai dar oportunidade para algumas funções Não vai exigir experiência E terá o transporte de Três Lagoas até o frigorífico Então aquelas pessoas que geralmente estão ali Meia cabis baixa por não ter a experiência na carteira E às vezes acabam se esbarrando naquela exigência Exigência de algumas empresas que exigem algum tempo de experiência E dessa vez essas pessoas podem ter um fio de esperança E comparecer aqui na Casa do Trabalhador Sim, dessa vez eles podem sim concorrer à vaga Mesmo não tendo experiência E essa de ter o transporte também é bom E tem os benefícios Tem convênio médico Que a maioria do trabalhador necessita E o nosso processo seletivo para essa empresa Será na segunda-feira No dia 22 do 4 Das 8 às 16 A empresa estará aqui conosco o dia todo Para ver se a gente consegue preencher essas vagas São bastante vagas Para esse processo seletivo que vai acontecer segunda-feira É necessário fazer o agendamento, o pré-agendamento ou não? Bom, o ideal é a pessoa chegar com antecedência Ou se puder estar vindo hoje Pegar a carta de encaminhamento Para que a pessoa não espere muito Se a empresa chegar A gente já encaminha para a sala de entrevista O ideal é se antecipar Não deixar para a última hora Para pegar a carta E para ver qual vaga ela vai querer concorrer É bom vir um pouquinho antes É por ordem de chegada Mas de toda forma é melhor se antecipar Bem, muito obrigado Então, para você que está necessitando Se recolocar no mercado de trabalho Lembrando que vai ser segunda-feira O processo seletivo Mas vindo hoje Você já pode pegar a carta de encaminhamento Então, adiantar aí Não deixar para a última hora Não ficar ali como o último da fila Porque geralmente quando tem esses processos seletivos Ana, a demanda é grande Porque várias pessoas comparecem Na tentativa de se recolocar no mercado de trabalho E várias conseguem Ana Obrigada, Alfredo Pela tua participação Está aí, né, gente? Olha só Andradina contratando trabalhadores em Três Lagoas A gente sabe que muitos trabalhadores de Castilha Andradina trabalham aqui em Três Lagoas Agora chegou a vez de Muitos trabalhadores de Três Lagoas Irem trabalhar em Andradina Para quem é dessa área Desse ramo de frigorífico Para quem quer trabalhar nesta área Está aí a oportunidade Sobrando muitas vagas no mercado de trabalho Não só em Três Lagoas Como na região 7h38 agora 7h38min Prefeituras e representantes comerciais Estiveram reunidos na sede do SEBRAE Na tarde desta quinta-feira Para discutir ações Que fortalecem a economia dos municípios da Costa Leste A reportagem é do Isael Espíndola A região leste de Mato Grosso do Sul Vive um bom momento econômico Com a chegada de novas indústrias Para cada novo empreendimento industrial Novas empresas são instaladas Para dar o suporte A cada nova empresa Gera-se mais emprego E fomenta a economia local Assim foi com Três Lagoas Com a chegada das indústrias Diante desse cenário Vivendo um bom momento econômico Que prefeituras de 11 municípios Fazem parte do Integra Costa Leste O objetivo é levar ações Que trarão impactos positivos Aos empreendedores dessas cidades Com o projeto Empreende Mais Como explica Sandra Marília Diretora técnica do SEBRAE Mato Grosso do Sul Diretora técnica do SEBRAE MS Empreende Mais é um projeto em parceria Do SEBRAE Mato Grosso do Sul Com o governo do estado Através da Semadesc Que traz para a região da Costa Leste Os investimentos que serão Desenvolvidos no curto e médio prazo É uma oportunidade das lideranças Dialogarem com o governo Dialogarem com o SEBRAE E alinhar o plano de desenvolvimento Contido para este território O Integra Costa Leste Já é um movimento de lideranças Consolidado neste território E essa é uma oportunidade de trazer De dialogar e de compartilhar E ter um único objetivo Para esta região Mato Grosso do Sul possui um PIB industrial De 25,5 bilhões de reais Equivalente a 1,3% da indústria nacional Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul possui um PIB industrial De mais de 25 bilhões de reais Equivalente a 1,3% da indústria nacional Atualmente emprega 130.796 trabalhadores na indústria É o 13º menor PIB do Brasil Com 125 bilhões de reais Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Indústrias O CNI Na região leste A indústria de fabricação de celulose Papel e produtos de papel Movimentam mais de 11 bilhões de reais E com esse boom positivo na economia Que o governo de Mato Grosso do Sul Tem projetos para todos os municípios da Costa Leste Como pontua o secretário executivo da SEMA DESC Bruno Gouveia Bastos Bom, Mato Grosso do Sul Eu ando dizendo que passa por ser o melhor momento econômico Da história do estado Ano passado a perspectiva Nós temos crescido 6,6% E isso gera um desenvolvimento econômico local muito grande A Costa Leste está no centro De toda essa matriz econômica Com novos investimentos Nossa captação de investimento privado Só no passado Em todo o estado Foi 17 bilhões de reais E muito advindo da Costa Leste Então o estado tem um olhar especial Para essa região Tanto para esses novos grandes empreendimentos Conto para os médios e pequenos Que podem aproveitar essas oportunidades Para ser grandes fornecedores dessas empresas A ideia é reunir os municípios Que fazem parte do Integra Costa Leste Levar conhecimento Para que eles possam falar a mesma língua Assim aproveitar o bom momento Que vive a economia A ideia de reunir com essas lideranças públicas e comerciais É que leve essas ações para fomentar o empreendedorismo Em todas as esferas da sociedade Como prestadores de serviço Somente no primeiro trimestre de 2024 A exportação de industrializados de Mato Grosso do Sul Atingiu 1,361 bilhões de dólares O maior valor da exportação Já alcançado pela indústria estadual No período de janeiro a março O crescimento foi de 14% Se comparado com o mesmo período do ano passado Quando o valor ficou em 1,194 bilhão de dólares Os dados são do levantamento do radar industrial da FIEMES Divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul Justamente para aproveitar esse boom Momento que ações estão sendo tomadas Para que a repartição seja feita Não só para as grandes empresas Mas como para os médios e pequenos Como ressalta o secretário executivo da Semadesc, Bruno Gouveia Exatamente, nós estamos aqui reunidos os atores Que interessam ao ambiente de negócio Ao desenvolvimento econômico local Que são prefeituras, empresários, governo do Estado Toda essa governança Nós vamos discutir essas ações O status atual do Estado econômico E também de sustentabilidade Para onde o Estado está indo Para que o empresariado local Possa observar essas oportunidades que estão surgindo E possa fazer novos investimentos no Estado Prefeitos de Bataguaçu, Inocência, Brasilândia e Ribas do Rio Pardo Estiveram na reunião Justamente para compartilhar esses conhecimentos O prefeito de Bataguaçu, Akira Otsubo Acredita que mesmo que o município Possa absorver todo esse movimento com novas empresas E destaca a importância do grupo Integra Costa Leste Da importância desse encontro Porque o desenvolvimento é um desenvolvimento regional E isso para nós lá do município de Bataguaçu Também nós queremos fazer essa integração Do desenvolvimento regional A associação Costa Leste Está fazendo um belo trabalho Juntamente com o SEBRAE O SEBRAE tem sido um grande parceiro Também na nossa administração Com vários cursos para poder preparar a mão de obra Para empresas que estão chegando no nosso município Também assim como em todos os municípios de Costa Leste A importância Mais uma vez quero reafirmar Da integração Da nossa, de toda a região No desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul Para o prefeito Antônio Ângelo De Inocência Que vive esse boom econômico Com a chegada de uma fábrica de celulose A palavra-chave agora é Organização Para que o município saiba absorver esses impactos Nós temos trabalhado muito na organização Na estruturação da nossa cidade Do nosso município Para receber esse grande investimento Da fábrica de celulose Arauco Como também estamos recebendo outras empresas De celulose no nosso município É o Dourado, Suzano, Bracel Que também estão lá Plantando, desenvolvendo suas florestas E nós, junto com o governo do estado Nosso governador Eduardo Rida É um parceiro importantíssimo Dessa caminhada A própria Arauco E a gente tem trabalhado muito Nesse tripé Para que nós possamos Nos próximos anos Conseguir minimizar o máximo Dos impactos negativos No recebimento Desse grande investimento E do crescimento populacional da nossa cidade Impulsionada pelo desenvolvimento Do setor do papel e celulose A Costa Leste do estado É atualmente uma das regiões Mais promissoras no mapa econômico De Mato Grosso do Sul Por isso a importância dos 11 municípios Que fazem parte da região Estarem difundindo Ações que irão fortalecer A economia local O prefeito de Brasilândia Antônio de Pádua Afirma que é de suma importância A difusão de informações Sejam em conjunto Para todos os municípios da Costa Leste Olha, isso é de fundamental importância Como você mesmo disse É Costa Leste Somos 11 municípios Que compõem esse time Que formam esse time E é importante Que todos Que esse trabalho Seja em conjunto E que esse desenvolvimento Chegue em todos os pontos Aqui da Costa Leste Desafios que municípios Estão enfrentando Com esse crescimento industrial Ribas do Rio Pardo É um bom exemplo Que trouxe mudanças radicais Como lembra o prefeito João Alfredo Os desafios foram significativos Até porque a magnitude Desse empreendimento Trouxe mudanças radicais No dia a dia da cidade A cidade não estava preparada Para isso Até porque não houve Um planejamento Do início desta fábrica Como acontece hoje Em Três Lagoas Quando a empresa Que vai se instalar Já está preparando a cidade Já há dois anos Praticamente Então nós tivemos Problemas sérios Problemas na saúde Problemas na educação Problemas na segurança pública Mas nós conseguimos Dominar a situação Através de um trabalho Hercúleo De nossos servidores De todas as secretarias E contamos também Com o apoio Do governo do estado Sobretudo na área De segurança pública Porque afinal de contas Você tem uma cidade Que tinha lá Seus 15 mil habitantes 17 mil E recebeu aí No auge 12 mil homens Trabalhando diretamente Na fábrica Fora os trabalhadores Indiretos Então isso impactou Em todas as secretarias Sobretudo a assistência social Mas onde também A própria empresa Que está ali se instalando Nos deu suporte Para isso Para minimizar Esses impactos Que surgiram Ao longo desses meses Mais uma vez O prefeito O prefeito destacou A importância Do encontro De lideranças Da costa leste Prefeito Orloff Eu sou você amanhã Nós tivemos Com o apoio Do SEBRAE Buscamos resolver Alguns problemas Em cidades Do mesmo porte Que receberam investimento Dessa magnitude Como por exemplo Portigueira Que recebeu O Puma 2 Da CLABIN Fomos até lá Com a nossa equipe O prefeito Nos passou O que aconteceu E nós Em função disso Em função do apoio Do SEBRAE Buscamos minimizar Nossos problemas E aí Chamamos Inocência Que vai atravessar Esse problema Lá na frente Para que eles pudessem Conhecer Nossos problemas Nossa ação Para que eles possam Errar menos O que fizeram Em Ortigueira Nós aprendemos E erramos menos E agora queremos Que Inocência Erre menos também Então é isso É uma troca de experiência O que faz A Integra Costa Leste Sete e quarenta e nove Agora Sete horas e quarenta e nove Minutos E nesta sexta-feira É comemorado no Brasil O Dia dos Povos Indígenas Data criada em 1943 E atualizada em 2022 Com o propósito De celebrar A diversidade Das culturas Dos povos indígenas Do Brasil E agora você vai conhecer A história da aldeia Ofayé Chavante Que quase foi extinta Mas mantém a memória E a cultura Dos povos originários Em Mato Grosso do Sul Quem conta Dessa história Para a gente É o repórter Sidney Cardoso E o repórter Cinematográfico Ivair Xavier Expulsão Expulsão Reivindicação Superação A luta por direitos Já conquistados Traços que marcam A história dos povos indígenas No Brasil Os primeiros habitantes Do país Antes da chegada Dos europeus Atualmente Há mais de 476 milhões De indígenas Em todo o planeta Correspondendo A 6% Da população mundial No Brasil Há mais de 1 milhão E 690 mil Indígenas Habitando No território Nacional É grande A diversidade Da população Indígena No Brasil Guarani Chicuna Cayangangues Makushi Yanomami Terena Guajajara Chavante Potiguara E Pataxó A cultura É formada Por tradições Crenças Costumes Línguas particulares A cada um dos povos Em Mato Grosso do Sul Habitam 116 mil Indígenas Entre os 79 municípios Do estado 36 Tem comunidades Indígenas Uma cultura Que está enraizada Na formação social Sul-matogrossense Dados do Instituto Brasileiro De Geografia e Estatísticas O IBGE Aponta Que o estado Ocupa o terceiro lugar Em relação As pessoas Autodeclaradas Indígenas Empatando Com o estado Do Acre E a nossa equipe De reportagem Esteve na aldeia Alfaé Chavante Que fica a 12 quilômetros Do município de Brasilândia E a 65 quilômetros De Três Lagoas Na região leste De Mato Grosso do Sul A aldeia É a menor aldeia Indígena do estado Onde há 32 famílias Que sofreram Vários estigmas E violência O cacique Marcelo Silva Nasceu em Brasilândia E sempre morou No território Alfaé Ele conta Que carrega A memória Das lutas Vividas Pelo seu povo Nós somos um povo Que fomos muito perseguido Nas décadas de 40, 60 Nós éramos Em torno de 2.200 e pouco Em população indígena Alfaé Durante todas essas décadas Nós sofremos Muito massacre Nós resistimos A ditadura Nós resistimos A matança A perseguição De grandes fazendeiros Nós resistimos Nós resistimos A perseguição Do antigo SPI Serviço de proteção Ao índio Na época Que de 70 Transferiu toda A nossa população indígena Para a região De bodoquina Enquanto isso O nosso território Ele foi dominado Pelos fazendeiros Até o início do século Para uma pequena porção Perto do Santos Luta De lá para cá Os alfaé se fortaleceram No trabalho No fomento à economia E à cultura Com homens e mulheres Levando sempre O sorriso no rosto O povo alfaé Assim como outras Comunidades indígenas Tem encontrado Várias maneiras De se organizar E lutar pelos direitos Por meio de conselhos Espaços políticos Culturais E econômicos Esse trabalho Com grande potencial Econômico e cultural Cânion incentivo Do projeto Empretec Do SEBRAE Que capacitou 30 mulheres Da aldeia alfaé Para que se desenvolvam Como empreendedoras E elas foram As primeiras indígenas Do Brasil A receber essa ação Inédita Que contou Com o apoio Do governo federal Na parceria Entre o estado E município O ministro Em exercício Dos povos indígenas Luiz Eloy Terena Apontou investimentos Que o governo Pretende aplicar Na aldeia alfaé Há um grupo De mulheres Que faz de maneira Artesanal Utilizando tecidos Sementes e pena Vários produtos E acessórios Todo o material É comercializado E carrega traços Nome na língua materna Retratando a história E memória Da cultura alfaé Também Há a rosa do deserto Salgados E o mel Que é o tradicional Produto da aldeia Todos são vendidos Na feira de Brasilândia E região E agora nós queremos Se aproximar mais Da comunidade indígena alfaé Vocês sabem Que a comunidade indígena alfaé É a menor comunidade De Mato Grosso do Sul E diante de tantos Outros povos Mais populosos Às vezes acaba Ficando sempre para trás E esse foco Na mulher e juventude indígena Sem dúvida É um dos objetivos Que nós iremos perseguir Então o que o governo Precisa É se apropriar Dessas potencialidades Que já existem Nas comunidades indígenas E apoiar Eu acho que é isso Que o Empretec Vem fazer O projeto é desenvolvido Pelo Sebrae E a aldeia Foi escolhida Por fazer parte De um município Com perfil Empreendedor Como aponta A analista técnica Josi Signori É uma aldeia Onde as mulheres Se destacam Pelo artesanato Elas já tem Esse perfil Empreendedor E hoje Eu vejo Brasilândia Também trabalhando De forma muito Inclusiva Junto com o Sebrae Então o Sebrae Tem o programa Cidade Empreendedora Nós temos aqui Uma ampla Atuação com as mulheres São quase 100 mulheres Também Fazendo parte De um programa De empreendedorismo Feminino E hoje Nós estamos Levando Essas mulheres Com as suas peças Maravilhosas Com toda essa arte Para o mercado Os povos indígenas São importantes Para a formação Social Cultural Nas tradições Nas crenças No respeito A preservação Do meio ambiente Música 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 Tá aí Antônio Luiz Hoje é o dia Dos povos indígenas Já dizia Baby Consuelo Todo dia É dia de índio Isso mesmo A música Que já ficou Imortalizada Desde os anos 80 Comemorando Isso Essa integração Essa integração Do povo indígena Com os colonizadores Com os colonizadores Pois é Agora não fala mais dia do índio Pois é Não fala mais dia do índio Mas eu acho que fica Principalmente para essa geração Que estudou E fazia A comemoração do dia do índio Na escola Vai ficar para sempre Para sempre Dia 19 de abril Dia do índio Agora dia dos povos originários Parabéns Três Lagoas Não tem índio Né gente Tem Acho que descendentes Brasilândia tem bastante Mas tem muito índio Em Mato Grosso do Sul Na região de Amambá E aquela região de Niwá Que assim Para aquela região tem mais Agora aqui para Três Lagoas A gente não tem Com exceção aí de Brasilândia Que ainda mantém Essa tradição Nas aldeias 7h56 Eu quero agradecer aqui A audiência do Ricardo Luiz Ele diz Bom dia Ana Bom dia os ouvintes Essa semana do trânsito Né Se faz necessária Mas precisamos de ações Fiscalizadoras Mais atuantes E com trabalhos Educativos Permanente Nós falamos bastante No decorrer desta semana A respeito né Da semana do trânsito Várias ações Acontecendo aí na cidade E o Ricardo Luiz Dizendo né Que é preciso ter mais ações Fiscalizadoras E mais atuantes E com trabalhos Educativos Que devem ser Permanentes Quero agradecer aqui A audiência também Da Adalgisa Campelo Ela diz Bom dia querida Ana Cristina Família do RCN E todos os ouvintes Desta conceituada Emissora Que temos o maior orgulho Obrigada Viu Adalgisa Campelo Pela audiência Pelo carinho Tá bom Tá sumidinha Faz tempo que não manda Recadinho Pra gente Aqui através do Facebook Do JP News Facebook da Couturida TVC Quero agradecer também A Margarete Lopes Sempre participando Inclusive a Margarete Está falando Que deveria transformar A rua João Gonçalves De Oliveira Em mão única Nós falamos que ali No bairro Jardim Roriz Hoje três ruas Passam a ter sentido De direção única E a Margarete Lopes Sexta-sexta-feira A Laurencita Dias Também na audiência Muito obrigada Mandou recadinho RCN Notícias Desta sexta-sexta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua participação Pra você que tirou Um tempinho Pra estar conosco Ao longo desta semana Muito obrigada Eu desejo pra você Uma excelente sexta-feira Um ótimo fim de semana Bom fim de semana Pra você também Totó E prepara o churrasco Viu? Ah, pode deixar Tá preparado? Final de semana Vai ser picanha? Picanha Opa, com o chá verde? Um ótimo dia Pra todos vocês Gente, até a segunda Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Ciliadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícia